As galerias e o plenário da Câmara Municipal de Terezina receberam autoridades políticas e personalidades que prestaram relevantes serviços à sociedade terezinense. Por conta disso, receberam dos vereadores a Medalha do Mérito Legislativo, a mais alta homenagem oferecido pelo Poder Municipal. Entre os agraciados está o doutor Francisco José Lima, especialista em cardiologia. Ele recebeu a Medalha das Mãos do Vereador Ananias Carvalho. A gente agradece bem aí, essa Casa Legislativa, desse reconhecimento, voltando ainda mais ainda a nossa responsabilidade nessas ações sociais. O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, também foi homenageado com a Medalha. Com muita gratidão ao vereador Dudu, que a gente aceita essa homenagem, reconhecimento desse trabalho, no início desse trabalho, como secretário de Fazenda do Estado do Piauí, que também muito me orgulha. Outro homenageado foi o oerense deputado federal Assis Carvalho, devido ao apoio que tem dado a ações pelo desenvolvimento de Terezina. Hoje, existem 39 obras em execução na cidade com recursos conseguidos pelo parlamentar nas áreas de saúde, mobilidade urbana e agricultura familiar. Eu acho que isso é um mérito muito elevado. Eu só posso agradecer a essas autoridades, mas de forma muito especial ao povo de Terezina, que me confia essa oportunidade. O deputado Assis Carvalho foi indicado pelo vereador Gilberto Paixão para receber a medalha. Eu escolhi o nome da Assis Carvalho, por entender que ele é um estadista, um político aberto. Nós sempre o procuramos para que atendesse nossos pleitos, principalmente com relação às emendas parlamentares, onde nós sempre discutimos de que não importa quem esteja na prefeitura, mas o importante é que a gente possa estar investindo no bem-estar social da população terezinense.